Lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você.